Olá você de Guarani região, gostaria de fazer um convite, conhecer o poder das mãos e servir de modelo para os nossos alunos. Estamos desenvolvendo a técnica de massoterapia relaxante, drenagem linfática, estética corporal e neuromuscular. Se você estiver vendo esse vídeo, ligue para nós, faça o contato através do 3286-4375 e agende para ser modelo. Estamos aguardando a sua presença.